Oi minhas gatas e meus gatos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, gente, desculpa essa cara, esse maquiagem, eu vou me arrumar daqui a pouquinho, mas eu queria assim, eu queria aproveitar e fazer um tour pela penteadeira com vocês, eu acho que eu já fiz algum tour assim, mas ele tá bem mais antiguinho e eu espero que vocês gostem, então continua assistindo o vídeo e vamos lá. A parte de baixo aqui é separado do espelho e tal, esse daqui eu comprei separado, comprei de que eu fui na Ikea, inclusive tem vlog e vou deixar o link aqui pra vocês, agora eu não lembro qual lado é. Essa cadeira eu também comprei na Ikea, cadeirinha simples, que foi a que eu consegui trazer e essa cadeira eu paguei, eu acho que foi 10 euros nela, foi bem barato, bem barato mesmo. Ela é bem levinha, então foi o que eu consegui trazer de lá. Pra esse negocinho de cadeira é pra deixar ela mais fofa e mais bonitinha. Aqui embaixo tem essa lixeirinha, que fofo gente, é uma lixeirinha que eu comprei na Flying Tiger. Aqui nessa parte de baixo eu guardo umas coisinhas, esse barquinho aqui do Titanic, nesse César aqui, aqui tem coisas de unha, aqui tem mais coisas de unha, esse bichinho aqui. Nessa parte de cima, tinha aqui que eu achei ela bem bonitinha, então ela fica aqui, essa da Capricho que eu ganhei da Cacau Show. Aqui tem esse panda, essa tartaruguinha que é do Etna, esse gatinho também, ele foi feito com as cinzas do vulcão Etna. Aqui, nessa parte de cima, tem esse elefante, aí aqui tem essa bichinha aqui também da Cacau Show, que eu uso pra guardar coisinhas, ó, coisinhas pro boleto de orno. Tem mais coisinhas pro boleto de orno, canetas que eu uso no boleto de orno, que é essas da Estabelo aqui, eu acho elas bonitinhas, eu uso toda hora, então eu deixo aqui. Pensando desse lado, aqui eu deixo os lápis nessa caneca aqui, que eu ganhei do McDonald's, lá na Espanha. Aí eu coloco os lápis, que eu acho ela bem bonitinha, coloco todos os lápis e canetinhas aqui também, que eu sempre uso pro boleto de orno, ele ficava ali embaixo. Mas como eu uso todos os dias, eu deixo aqui, aqui tem régua, brush pen, sabe? Aqui atrás, tem um cofrinho, e fica esse cheirinho de pink lemonade que eu deixo aqui. Aqui atrás, tem o meu calendário, ó. Essa velhinha aqui também é da Pink Lemonade, que é o conjunto desse daqui. Do lado tem esse quadrinho aqui. Então nessa parte, eu deixo umas coisinhas mais de fofinhas mesmo, mais coisinhas de escritório, né, dessas coisas. E aí daqui pra cá, eu deixo as maquiagens. Vamos pras partes de make agora. Saindo dali, acho que eu guardo os batons, eu comprei esses dois organizadores de batons. Eu não tenho tanto batom assim, eu coloquei as minhas máscaras aqui, que eu só tenho seis, seis máscaras aqui. Vou mostrar as que eu mais gosto pra vocês. Essa daqui da Essence. Essa daqui... Também da Essence, que é essa falsa Lashes aqui. Essa parte, eu deixo só os batons que são cremosos, e aqui só os batons mate, então vocês podem ver que eu amo batom mate, né. Esse lado tem o meu organizador de make. Essa parte aqui, os gavetas, ela é separada, ó. Porque se eu tirar aqui, ó, fica só essa parte. Aliás, são três gavetas, é uma grande e duas pequenas, mas dá pra colocar as quatro pequenas, as duas grandes, montar do jeito que quiser. E nessa gaveta aqui, é esse pó, ó. É esse outro pó, que eu gosto muito da Impala. É o carimbo de delineador. Esse pó aqui da Mary Kay. Gente, é basicamente isso aqui que eu tenho de corretivo, ó. Esse é a Bourjois, esse é da Essence, e esse aqui é da Natura, que eu amo. E tem esse aqui da MAC. Tem esse pó aqui, que é o contorno iluminador, mas eu não gosto muito. E esse daqui é um kit de sobrancelha. Mas também não sei, parece que não dá certo na cor direito. E tem essa base aqui da Avon, que ela tá fechadinha. E nessas duas gavetas, essa de baixo, eu coloco as bases. Gente, é basicamente isso aqui que eu tenho de base. O Ju Fix da MAC, a Hairy Mix da Bourjois, da NYX, que foi a última que eu comprei, que eu amo. Essa daí não é esse, que ela é bem antiga, mas ela ainda não venceu. E essa daqui, da Catrice, que eu mostrei pra vocês, que eu não gostei muito. E essa daqui da Maybelline. Talvez o ideal fosse guardar elas num lugar mais escuro, mas por enquanto elas ficam aqui. Nessa gavetinha de cima, eu tenho outras coisinhas de pele também. Esse iluminador, esse outro iluminador, esse outro iluminador. Iluminador, blush, esse contorno aqui, que é o da Bella Femme, em delineador. Esse lip balm aqui, tem uma esponjinha, cola pra cílios, primer pra olhos e sombra metálica, mas a posar como iluminador. Basicamente, nesse organizador de baixo, é só isso. Agora vamos pro de cima, a parte aqui. Tem essa gavetinha que eu deixo todas as sombras unitárias. Amo essa sombra da Dylos. Essas aqui, que são da Mary Kay, essas da Vult, que eu adoro essas sombras da Vult. Não sei nem se tem mais pra vender. Tem uns glitters aqui da Color Make, esse é da Yes Cosmetics. Esse aqui é um fixador de glitter da Catherine Hill. Delineador em gel. Esse aqui também é da Catherine Hill, que eu uso como delineador, mas ele é uma sombra em creme. Eu não gosto muito de sombra em creme. Aqui na parte de cima, tem essa paletinha aqui, da Kiko Milano. Que eu até esqueci de mostrar ela no vídeo de coleção de paletas. Se você não viu, vou deixar o link aqui. Ela é bem brilhante. Eu amo essa cor aqui, ó. Brilha muito. É muito linda. Também fica essa daqui da Victoria's Secret, que é bem bonita. E aqui em cima fica todos os pincéis. Aqui é todo o pincel do maiorzão, pra pele. Aqui também é pra pele. Aqui também é pra pele. E aqui todos os pincéis de olhos. Ficam todos aqui. Aqui é daquele kitzinho da Capricho. Que foi de Páscoa, que vinha um conjuntinho de pincéis. Foi uma febre e eu consegui achar. Não tenho muito pincéis, mas confesso que tem alguns que eu nem uso mais. E tem uns que eu uso tanto, que eu preciso trocar, que tá velho. Então, tô assim, fazer o quê? Eles estão precisando ser nadados. Os que eu mais uso, claro. Porque tem uns aqui que estão bem limpos. Que eu nem uso muito. Tem essa partinha aqui do lado. Esse bronzer. A palitinha eu deixo mais porque é onde ela cabe mesmo. Daqui, gente, olha o estado que tá essa paleta. E acreditem, é a que eu mais gosto pra fazer a sobrancelha. Essa daqui de pandinha. E esse blush aqui. Daqui também não uso muito. Ele tá aqui porque eu acho ele bonitinho. E deixo aqui porque ele é rosinha e combina. É um blush em creme, ó. Então, não sei. Não me dou muito bem com coisas em creme. E aí do lado, eu não sei se tá dando pra ver, mas tem esse porta-joia aqui. E atrás eu peguei um copo e coloquei tesoura e escova de cabelo. Tá faltando uma lâmpada aqui. E uma lâmpada do outro lado. Essa parte aqui, não se assustem. Porque tudo isso aqui é cílios, ó. São cílios que eu usei e eu lavei. E aqui pra secar. Então, estão aqui os meus cílios. Não se assustem, não é bicho nenhum. Aqui eu tenho esse desodorante da Dove, que eu deixo aqui porque eu uso todo dia. O Cicaplast Balm da La Roche. Esse gelzinho aqui pra espinha. Porque eu, ultimamente, eu tava com bastante espinha. Então, uso ele pra secar as espinhas. E na parte de baixo, eu deixo os meus lip balms. E fica esse demaquilante da Sephora. As amostrinhas de perfume. Esse daqui é tipo um primer que eu passo antes da maquiagem. O meu hidratante, que eu amo. Do lado, a agendinha, que eu estou usando essa daqui. O bullet journal acabou. E daí eu comprei essa. Essa daqui vai de meio do ano até o meio do próximo ano. Então, ó. Aqui estão as minhas anotações, ó. E tem esse adesivinho aqui que eu estava usando. Aqui, ó. A cartelinha de adesivos. Que eu adoro enfeitar o bullet journal. Ele não é bem um bullet journal isso aqui, né? Mas... Ignorem que tá uma bagunça, tá, gente? Mas aqui, ó. É só papelado. Meu passaporte aqui. Cartão da Irlanda. Ignorem, tá? Essa segunda gaveta, gente. Ela tá meio bagunçadinha. Mas ela tá um bagunçado arrumado. Vou explicar. Aqui é meu espelho, que eu uso pra maquiar. E é aquele espelho que acende. Olha. Eu tenho coisas de cabelo. São coisinhas, é, tipo, pinça. Aqui estão todas as palhetas, ó. Que eu já fiz vídeo. É a minha máscara. E essa unha postiça aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Então ficam só essas coisas. Esse kitzinho de viagem aqui. E nessa última gaveta, que é a primeira, tem as coisas de pele. Que é... É, gente. É... Tá difícil aqui, mas tá indo. Tem esse shampoo e condicionador Travel Size. Creme de mão. Protetor solar com vitamina C. Karma Roller. Algodão. Creme de filatório pro bulso. É ácido fólico. E no fundo, olha, tem cílios. E cotonete. Desse lado aqui, água micelar. Fio dental. Tônico facial. Esfoliante. Creme da La Roche-Posay. Que sacaste. Ele está aqui separado. Não sei porquê. Aqui tem meu protetor térmico pra cabelo. Aqui tem demaquilante pro rosto da Mary Kay. Microderma abrasão da Mary Kay, que é o Time Wise. E atrás fica máscara. E aqui um talco. Desse lado, gente, com várias máscaras. Várias máscaras faciais. Tem essa parte aqui, ó. Que é uma prateleira. Que eu comprei no Ikea. Essa prateleira é essa que eu paguei de 10 euros. Aquela invisível. Porque tinha uma aqui que tinha um negócio aqui assim. Ai, eu achava feia. Ai, eu comprei essa daqui que não aparece nada. Mas ainda ficou buraco aqui. Então tem que tampar esse buraco horroroso. Aqui eu coloco todos os perfumes. Eu não tenho muito perfume. Fica assim, ó. Eu comprei esse espelho. Eu não comprei no Ikea. Porque era lá em Dublin. Eu vim com o espelho de lá pra cá. Ia quebrar no meio do caminho. Eu paguei 25 euros. Aqui tem essa luminária aqui. Eu comprei duas, ó. E ainda tá faltando a luzinha de baixo dela ali. E ela é separada. Ela é só de colocar na parede. Ela é separada do espelho. Essa parte aqui eu paguei 15 euros. Eu comprei as lâmpadas bolinhas. As lâmpadas eu paguei 1,50 cada uma. Só que eu só achei a amarela. Vocês podem ver que ali ficou um espaço. Mas eu não vi problema nenhum. E eu achei que ficou bonita assim mesmo. Agora eu estou pensando em comprar mais um... Pelo menos um pente desse. Pra colocar aqui na parte de cima. É um tamanho exato. Então se eu virar esse daqui. Não dá pra colocar dois. E um vai ficar faltando. Então eu não sei ainda o que eu faço nessa parte de cima. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei pra até ficar feliz. Se inscreve aqui no canal. Que estamos com vídeos todos os dias. Durante esse mês de setembro. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.